Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim. Você quer participar da rifa? Então, pode? Vai vir buscar IBH? Não vou. Então, não tem como participar da rifa. Não sei? Cara, você é o... Tarcísio. Tarcísio. Você é o famoso Deca Campeão de rifa. Você sabe o que é ser Deca Campeão? Você já estudou sobre isso? Pois é, fala o que é ser Deca Campeão. Dez vezes campeão, hein? Dez vezes? Já ganhou dez vezes na rifa. É a décima vez que ganha. A esposa tá ali e já não aguenta mais fazer vídeo, né? Dez vezes. Tá beleza mesmo? Beleza. Beleza. Tarcísio. Tarcísio Oliveira. Não para de ganhar. Tá levando pra casa um casal de amarelo mosaico. Possivelmente você vai ganhar o brinde de maior campeão de 2018. Isso é bom. Isso é bom, hein? E o brinde pode vir daqueles amarelos que você gosta, né? Isso. Lá daqui, colega nosso lá de São Paulo que você é fã. Muito bem. Manda um recado pro povo lá. Isso aí, galera. Ó, pra que você vai dar rifa aí, ó. Sorte chegando. Sorte chegando. Isso aí, ó. Diz isso aí. Um brinde bom, bacana. Fala pra galera, por que você riu aí? Fala aí. Alô, gente. Dez, ó. Que isso? Sabe que ele começou a dar uma agarrada? Deu uma agarrada. Dez, ó. Tá começando a chover nesse negócio. Vai trabalhar nosso cabelo, né? Vai, pois é. Antes de fazer o vídeo, ele foi ali no banheiro ali e falou assim, não, velho. Vem meu cabelo aqui, que eu não sei o que, não sei o que. Ah, para, sé. Muito obrigado. Parabéns pelo Teca Campeonato. Um abraço ao nosso amigo Carlos lá também, que tá sumido. É, tá sumido. Tá sumido isso aí. Um abraço aí pra patroa aí, que tá gravando. E eu vou mandar um alô pra galera. Fala alô, galera. Oi, gente. Oi, gente. É isso aí. Pessoal, um grande abraço. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu.